Qual é a melhor trilha sonora para um desfile? Qualquer coisa corajosa, qualquer coisa surpreendente, como a gente viu hoje aí, o Falzi Rattem cantando no próprio desfile. Eu acho que a gente tem que ser maluco um pouco, senão fica tudo muito repetitivo, uma bandinha de rock nova, e aquele comprometimento, e o pessoal na primeira fila cochilando. Então vamos sacudir, vamos trazer alguma novidade. Se for preciso cantar, você é o estilista cantar, vai lá cantar. Beijo. A todo mundo de Santa Catarina adora.